E a gente começa falando de café. A safra brasileira 2019 está estimada em 50 milhões 920 mil sacas. Destas, quase 37 milhões são da espécie arábica e pouco mais de 13 milhões são de conilon. Com esses números, o Brasil ainda é o maior produtor mundial de café sem expansão da área de produção. O levantamento faz parte do sumário executivo do café relativo a junho de 2019, publicado pelo Ministério da Agricultura com números da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e da Embrapa Café. Veja os detalhes. Os cafés arábica ocupam atualmente o equivalente a 1 milhão 470 mil hectares e a espécie conilon pouco mais de 373 mil hectares, ou seja, 1 milhão 840 mil hectares de área em produção. São terras que correspondem a 0,57% no caso do Arábica e de 0,14% no Conilon do total de áreas utilizadas com atividades agrícolas no país. No contexto da produção mundial de café, se for determinada a participação pelo percentual da produção dos cafés do Brasil, em comparação com a produção global, apenas com os dados das últimas cinco safras, o país se mantém como o maior produtor mundial de café, com um volume físico, em média, em torno de um terço da produção mundial. Como exemplo, na safra 2018, o país produziu 61 milhões e 660 mil sacas, volume que correspondeu a aproximadamente 37% da produção do planeta, numa área de 1 milhão 860 mil hectares. Como a área em produção do café brasileiro se manteve relativamente estável nas cinco últimas safras, o país continua como o maior produtor mundial de café, sem expansão da área de produção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL